Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje temos mais uma ideia super linda e fácil para o Natal. E hoje, gente, eu vou fazer um gnomo usando um rolinho de papel higiênico e feltro vermelho. Nem dá pra acreditar, não é? Vocês vão se apaixonar por esse gnomo, eu tenho certeza. No final do vídeo, eu quero que vocês me comentem, tá? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês não se apaixonaram por esse gnomo. Me contem depois, tá? E se você é novo por aqui, se inscreve no botãozinho que tem aqui, me deixa um comentário, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e não esquece do like. Agora vamos ao vídeo. Para essa ideia, eu vou usar esse rolinho de papel. Pode usar o rolinho que você tiver aí na sua casa. E vou encapar com o feltro vermelho. Mas você pode encapar com qualquer tecido que você tiver aí na sua casa. O tamanho do feltro vai ser assim, ó. Na parte de baixo, eu vou deixar bem rente ao rolinho e na parte de cima, eu vou deixar sobrando um pedaço. Coloco o rolinho em cima de um pedaço de feltro e vou tirar a medida do fundo. E vou aumentar 4 cm desse círculo que eu fiz. Faço assim as marcações e depois uno esses pontos fazendo assim um círculo maior. E recorto bem nesse círculo maior que eu fiz e também vou recortar no círculo menor. Essa parte vai ser a aba do chapéu do gnomo. Ela vai encaixar bem aqui no rolinho. E para ficar mais bonito esse feltro, você pode dar assim uma esticadinha para ele dar aquelas voltinhas. E vou fazer duas botinhas. Para isso eu vou usar esse pedaço de papel mesmo. Você pode usar o que você tiver aí. Fiz assim um montinho. Coloquei mais uma voltinha e vou fazer assim nesse formato, assim, meio retangular. Corto o excesso e passo um pouquinho de cola. E vou encapar esses dois montinhos de papel, né, que são os pezinhos dele. Eu vou encapar com o feltro vermelho. E aí você vai puxando, acertando, colando, que dá certo. Pode confiar que dá certo. Para o braço eu vou precisar de um pedaço de arame, um pedaço de feltro e também preciso de um pedaço de papel ou o que você tiver para fazer o enchimento do braço. Colo o arame nesse papel e enrolo para fazer o enchimento do braço. E esse rolinho de papel eu vou encapar com o feltro vermelho. E na parte que eu vou colar no rolinho, eu vou cortar assim na diagonal. E para a mãozinha eu vou usar essa bolinha, que aí é só você colar com a cola quente. Agora vamos começar a montar o guinom. Peguei um pedaço de EVA e vou colar o rolinho e os dois pezinhos. E recorto esse excesso do EVA para ficar só como base e para ficar ali mais reforçada a junção do rolinho com os pés. Coloco o chapéu, acerto bem aonde eu quero. Você pode até colar o chapéu já ali no lugar. E aí debaixo do chapéu eu vou colar os braços. Como tem um arame, a gente consegue fazer com que ele fique assim meio dobradinho para ficar mais bonito. E para decorar e fazer os acabamentos, eu recortei um pedacinho de EVA, esse EVA verde que ele tem brilho. E vou colocar aqui na parte de baixo. Coloquei aqui na manga também para fazer esse detalhe. E vou colocar aqui no chapéu também. Recortei um pedaço de pelúcia nesse formato assim, que é o formato da barba. E vou colar aqui ó, nessa posição. E para o charmoso do nariz desse guinomo, que eu acho super fofo, eu vou colar essa bolinha maior. E para fazer um detalhe aqui no chapéu, eu peguei duas bolinhas de isopor que estão pintadas de vermelho. E duas folhinhas pequenininhas. E vou colar aqui do lado. E o guinomo está pronto. E ele vai fazer parte da decoração do Natal, junto com a botinha que eu postei esses dias. Inclusive eu vou deixar o vídeo aqui para vocês nos cards. E você pode usar assim, sem nada, para decorar a sua casa. Mas você pode dar como lembrancinha e colocar chocolate. Mas pode usar para decorar e encher assim a cabeça do guinomo de plantinhas. Olha só que bonitinho que fica. E se quiser também pode fazer como um porta-canetas para decorar a sua mesa. Agora me conta, se não é apaixonante, fofinho, esse guinomo. E fácil, né? E vocês viram que eu usei pouquíssimos materiais. E no lugar do feltro, você pode usar TNT, pode até encapar de papel também dá. Ou um tecido que você tiver aí na sua casa. Tem, olha, dá para fazer de várias maneiras. E aí, comenta então se você se apaixonou ou não. Já comentou? Gente, eu amei esse guinomo. E eu espero que vocês tenham gostado também. Não esqueçam do like. Se é novo, se inscreve no botãozinho que tem aqui. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!